Então, deixa eu gravar, vou gravar, vou gravar Eu tô doido, eu tô muito louco Eu tô doido, eu tô muito louco Comendo cinco piranha Na brisa do bordo Eu tô doido, eu tô muito louco Eu tô doido, eu tô muito louco Eu tô doido, eu tô muito louco Comendo cinco piranha Na brisa, na brisa do bordo Comendo cinco piranha Na brisa, na brisa do bordo Eu tô doido, eu tô muito louco Eu tô doido, eu tô muito louco Comendo cinco piranha Na brisa, na brisa do bordo Comendo cinco piranha Na brisa, na brisa do bordo Tu tá louca do quê? Tu tá louca de lança, tá louca de bala Tu tá louca do que? Tu tá louca de lança, tá louca de balar Cola no bodyfunk, ela não quer saber mais de nada Chega no bodyfunk, ela só quer dar uma sarrada Tu tá louca do que? Tu tá louca de lança, tá louca de balar Tu tá louca do que? Tu tá louca de lança, tá louca de balar Cola no bodyfunk, ela não quer saber mais de nada Chega no bodyfunk, ela só quer dar uma sarrada É Mec, Mec, Caspiranha, Mec, Mec, Caspiranha Hoje eu vou fuder na onda da maconha Eu tô doido, eu tô muito louco Comendo cinco piranhas Na brisa do bordo Eu tô doido, eu tô muito louco Eu tô doido, eu tô muito louco Comendo cinco piranhas Na brisa do bordo Eu tô doido, eu tô muito louco Comendo cinco piranhas Na brisa do bordo Eu tô doido, eu tô doido, eu tô doido Na brisa do bordo Tu tá louca do quê? Tu tá louca de lança? Tá louca de bala Tu tá louca do quê? Tu tá louca de lança? Tá louca de bala Cola no body funk, ela não quer saber mais de nada Chega no body funk, ela só quer dar uma sarrada Tu tá louca do quê? Tu tá louca de lança? Tá louca de bala Tu tá louca do quê? Tu tá louca de lança? Tá louca de bala Fala no body funk, ela não quer saber mais de nada Chega no body funk, ela só quer dar uma sarrada É Mec, Mec, Caspiranha Hoje eu vou fuder na onda da maconha É Mec, Mec, Caspiranha Hoje eu vou fuder na onda da maconha Mec, mec, caspiranha, mec, mec, caspiranha Hoje eu vou fuder na onda da maconha Mec, mec, caspiranha, mec, mec, caspiranha Hoje eu vou fuder na onda da maconha Tchau